Agora a gente vai lá pra fora, então, conversar com ela, a repórter Ana Zampier, que está participando. Vai mostrar pra gente como é que estão aí os preparativos de um festival de verão, que vai acontecer em uma pousada aqui de Paranaguá. Ô, Janinha, uma ótima tarde pra você. Fazia tempo que você não aparecia aqui no programa de sábado, hein? Seja bem-vinda novamente, então. Boa tarde, Rafa. Você que nos acompanha estava meio sumida do final de semana, né? Mas, olha, vem pra cá, vem pro litoral pra trazer notícia boa. O programa de sábado também é momento da gente passar aquela dica do final de semana pro pessoal que está aqui em Paranaguá e também em outras cidades do nosso litoral e podem vir aqui pra nossa região. Olha, esse evento, esse festival que você comentou, acontece amanhã no domingo. O Movimento Éden está organizando esse festival de verão na sua primeira edição. E ele vai acontecer aqui na pousada Naturalis, onde nós estamos agora. Vocês podem ver aqui atrás, tem toda essa vibe gostosa do final de semana pra você curtir, pra você descansar com a sua família e com os seus amigos. E aí a gente tem uma série de atrativos, inclusive, quem vai conversar comigo agora é o Lucas, que é um dos organizadores desse evento. Seja muito bem-vindo, uma ótima tarde. Lucas, pro pessoal que vem acompanhar, vem participar dessa primeira edição do Festival de Verão, o que que vai poder encontrar por aqui? Boa tarde, Ana. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Amanhã, dia 10, teremos o Movimento Éden, primeira edição apresentada pelo Hotel Pousada Naturalis. Então, amanhã, teremos um dia todo especial voltado pra família, teremos diversificadas empresas aqui dentro, colaborando, uma agregando valores às outras. E então, teremos pizzas estilo napolitanas, teremos açaí, teremos cerveja boa, comida boa, música muito boa. Então, é um dia pra vocês virem, aproveitarem e curtir com todo mundo. E olha, ele tava me falando também que tem, inclusive, algumas lojinhas que vão estar por aqui, flash tattoo, enfim. O que não falta são atrações. E aí, como que fica a parte de ingresso? Qual que é o valor? O pessoal consegue comprar na hora também? Consegue comprar na hora, sim. A pré-venda já encerrou, mas a partir de amanhã, todos os ingressos serão vendidos a 15 reais aqui na portaria do evento. Então, podem chegar que amanhã o movimento estará com tudo. A partir das 15 horas. E aí, pra gente finalizar, Lucas, eu queria que você me explicasse qual que é a proposta do movimento Éden. Ele já tava me adiantando um pouquinho, que tem aí, entre os objetivos, fomentar a economia aqui de todo o nosso litoral. Perfeito. Como o nome já mesmo diz, o movimento, né? A ideia é trazer diversas empresas aqui dentro pra que uma agregue valores nas outras. Então, vamos movimentar de forma geral. Amanhã vai ter tudo pra dar certo, pra ser muito legal. Então, pessoal, venham com a gente, o movimento tá aí. Valeu? É isso aí, Lucas. Obrigada pela participação. E olha, fica o convite pra você que é daqui de Paranaguá, do nosso litoral, vir participar a partir das 15 horas. E ingresso vai ter na portaria também. E reforçando na pousada Naturalis, que fica aqui na rua Venezuela, número 12, no Jardim América. Se não tem programa ainda pra esse domingo, agora já tem uma ótima dica, escutar uma boa música, beber um chopinho, comer uma pizza e também descobrir um pouco aqui, né, dos nossos comerciantes locais, influenciando e ajudando a girar a economia da nossa região, viu, Rafa? Maravilha, né, Aninha? Diversão garantida. E regada a música boa, comida boa também, aquele chopinho gostoso no domingo à tarde, né? Que coisa melhor. Obrigado, viu, Aninha? Qualquer coisa, a gente volta a conversar ao vivo aqui no programa de sábado.